Durante milênios, o ser humano sempre buscou se conectar com a espiritualidade, através da natureza, do sol e da lua, até o momento que o conhecimento de um Deus criador, ou da fonte de todas as coisas, começa a se tornar algo consciente na mente do mundo. Por estar em dimensões diferentes, o mundo espiritual não é naturalmente visível para nós. Por isso Deus sempre se revelou de alguma forma através de seus profetas e mestres que trouxeram a mensagem do Pai Universal, de formas distintas e em momentos diferentes. O homem sempre será o canal para trazer a mensagem. Quando o próprio Criador deste universo se manifestou na Terra, houve um impacto espiritual e físico. Nos dias em que o maior império humano dominante reinava. A vinda de Jesus eleva a frequência e a consciência em todo o planeta. Jesus ensinou sobre um reino inabalável e eterno que pode habitar dentro do homem. Ele ensinou também que ele não está distante, mas dentro de nós. Porém, teríamos que reconhecer a sua voz. Ele nos ensinou sobre a vida plena, a verdadeira paz do verdadeiro mundo. Ensinou sobre trabalhar em equipe, se colocar no lugar do outro e elevar a consciência humana. Durante os últimos milênios, tantas religiões e doutrinas foram criadas e tantas distorções da verdade se multiplicaram. A sabedoria de várias nações se reduziu em uma confusão e grande penúria. Um cenário de tantas distorções e confusão se apresenta na diversidade caótica de percepções e impressões de quem é Deus. Após a aurora da civilização, a raça humana desposou crenças mais místicas e simbólicas. Ao passo que, se aproximando da maturidade, agora a humanidade está ficando pronta para o reconhecimento da verdadeira religião e mesmo para um começo da revelação da verdade em si. Para que isso fosse de alguma forma equilibrado, neste cenário mundial, a vinda de mais um profeta não seria consistente. Então foi necessário que uma comissão de seres celestiais sob o aval do Pai Universal manifestassem uma revelação documentada sobre a história biológica, evolucionária e espiritual do nosso planeta, que é denominada de Urântia, pelo Criador e pelos seres celestiais do Universo. É parte do plano do Universo que, mais cedo ou mais tarde, a religião evolucionária esteja destinada a receber uma expansão espiritual por meio da revelação. O livro de Urântia, Documento Santo. A religião revelada é o elemento unificador da existência humana. A revelação unifica a história, coordena a geologia, a astronomia, a física, a química, a biologia, a sociologia e a psicologia. O livro de Urântia, Documento 102. Para isso, foi necessário, mais uma vez, escolher a geografia, o local e por quem deveria ser manifesto esse conhecimento. Foi escolhida a língua inglesa e a cidade de Chicago, nos Estados Unidos, onde o famoso médico americano Dr. William Sadler, pai da psiquiatria americana, foi peça-chave para organizar todo o processo. Por volta de 1911, Dr. Sadler recebeu a visita de uma mulher que queria tratar o sono profundo do seu marido. E para descobrir que tipo de tratamento aplicar no paciente, Sadler o observou enquanto dormia. Este sujeito adormecido falava de coisas muito estranhas, com linguagens muito rebuscadas. Isso chamou a atenção do Dr. Sadler, que começou a pesquisar e a chamar uma comissão de outros médicos para observar este paciente. Inicialmente, o Dr. Sadler resolveu buscar explicações científicas para o fenômeno, supondo que todas as palavras ditas pelo homem eram simplesmente delírios. A questão é que, mesmo depois de examinar o paciente em busca de problemas psiquiátricos e ainda levar mais cinco médicos, ele chegou à conclusão de que não havia nenhum diagnóstico satisfatório. Tempos depois, no início dos anos 20, Dr. Sadler passou a se encontrar com colegas e amigos e ex-pacientes para discussões religiosas e filosóficas e abordou este assunto. Muitos se interessaram pela questão deste sujeito adormecido. Essas conversas desencadearam na nova possibilidade para este grupo que foi criado, que começou com cerca de seis pessoas. Abriu-se uma nova possibilidade para o grupo para uma comunicação que foi recebida aos membros que poderiam fazer perguntas aos seres celestiais, que apresentariam uma resposta por meio de uma personalidade de contato. Centenas de questões foram feitas e o resultado foi uma série de artigos escritos que mais tarde foram reunidos. Houveram, então, três momentos importantes na revelação do livro de Urântia. O primeiro momento chamado de período de contato foi a adaptação e treinamento das partes que cobriu o período de 1911 a 1925. Neste período, as comunicações eram verbais. Os reveladores se manifestavam através da fala de um sujeito adormecido. Nessas comunicações, haviam diálogos onde podiam ser colocadas perguntas e respostas. Houveram cerca de 250 dessas sessões. O segundo momento, então chamado de materialização das revelações escritas, iniciou-se a partir de 1925. A primeira materialização aconteceu na mesa desse sujeito adormecido de uma forma totalmente diferenciada. Os documentos tinham cerca de 500 páginas, manuscritas e a lápis. A comissão de contato, então, foi instruída a datilografar os manuscritos e mantê-los em segredo, exceto para este fórum, que era um grupo de 70 integrantes, até que o livro fosse publicado. O original datilografado era disponibilizado para os membros do fórum na casa do doutor Sedler. O fórum fazia comentários e novas perguntas, motivando os reveladores a expandir os textos ou incluir a produção de novos documentos. Este processo durou de 1934 a 1935, quando as partes 1, 2 e 3 do livro foram completadas. A parte 4 foi apresentada de uma só vez, em 1935. O processo de revisão se estendeu até 1942, quando o livro foi considerado terminado, as revelações completadas. O livro foi publicado em 1955, após a Segunda Guerra Mundial. O livro de Urântia, ao contrário do que alguns pensam, não foi escrito por aliens, e sim foi manifestado por seres de altíssima hierarquia e dignidade do universo. Eles não têm corpos físicos, como os aliens, e sim corpos de luz, por isto a necessidade de um canal físico, como um sujeito adormecido, no qual foi utilizado o canal de voz para comunicação, e já que estava adormecido, para não haver interferência da mente do indivíduo. E este processo difere-se totalmente de uma canalização na qual um médium recebe uma interferência na sua própria mente. Por isso, o livro não foi uma canalização. E como declara o Dr. William Sedler, deve ficar claro que os antecedentes dos documentos de Urântia não foram de forma alguma associados com o chamado espiritualismo, com sessões espíritas ou supostas comunicações com espíritos e seres humanos falecidos. Nenhuma revelação, todavia, pode jamais ser completa antes de se alcançar o Pai Universal. Todas as outras ministrações celestes não são mais do que parciais, transitórias e praticamente adaptadas às condições locais de tempo e de espaço. É possível que ao admitir tudo isso possamos esvaziar a força imediata e a autoridade de todas as revelações anteriores. Mas é chegado o tempo em Urântia em que é aconselhável fazer uma declaração franca, ainda que correndo o risco de enfraquecer a influência futura e a autoridade desta obra que é a mais recente das revelações da verdade às raças imortais de Urântia. O livro de Urântia, documento 92, versos 4 a 9. A religião evolucionária é sentimental, não é lógica. A reação do homem é acreditar em um mundo hipotético de espíritos fantasmas. É o reflexo da crença do homem, excitado pela percepção e pelo medo do desconhecido. A religião reveladora é proposta pelo verdadeiro mundo espiritual. É a resposta do cosmo supra-intelectual à sede dos mortais de acreditar nas deidades universais e de contar com elas. A religião evolucionária é o retrato do caminhar em círculos viciosos que a humanidade faz para a busca da verdade. A religião reveladora é essa verdade em si mesmo. O livro de Urântia, documento 92, versos 4 e 3. Os reveladores do livro de Urântia não descrevem ou defendem uma nova e institunalizada religião. Pelo contrário, eles apoiam-se na herança religiosa do passado e do presente incentivando um relacionamento pessoal vivo baseado na fé e no serviço aos seus semelhantes. Fazem isso de uma maneira clara, transparente e coerente, aparando as arestas existentes entre a ciência, a filosofia, a história e a religião, expandindo assim o conhecimento humano e sua consciência do universo e de uma maravilhosa jornada ascensional a caminho do Pai e a mensidão de sua criação. e a mensidão de sua criação a mensidão e a mensidão de sua criação Obrigado.